Eu era atleta e ainda tocava na noite. Aí eu tava em finalização, tomando galões e galões de água no palco com os moleques, pô. Eu virava pros moleques e falava assim, mano, segura aí que eu tenho que ir lá mijar, pô. A gente chegava 4 horas, 3 horas da manhã em casa, 6 horas da manhã eu tava fazendo meu cardio, pô. Por quê? Eu tinha um propósito. Mas e o corpo, mano? Naquela época não tinha escolha. A gente tocava na noite e não tinha conversa não, filho. Era show mesmo e acabou. Era boleto, entrava, era assim, né, filho? Pagava boleto, era assim, meu irmão. Tipo assim, era uma merreca que você ganhava aqui, pô, que você comprava o seu ovo. Uma merreca que você ganhava aqui, você comprava o seu frango, sacou? Então qualquer dinheirinho que entrava na noite ali que eu tocava com os moleques, me ajudava na minha rotina alimentar, pô. Ajudava ali na partezinha do aluguel. Então lá atrás, quando tudo foi construído de verdade, não foi construído na parada de um luxo. Bruninho, Bruninho. Bruninho, já pegamos almoço, eu e você, miojo. Porra. Miojo, filho. Correria do dia a dia, a gente foi pra comer, a gente foi pra comer. Tinha nada pra fazer, mano, vamos pegar um miojo aqui, o dinheiro que tinha, fomos pra casa do cara, fizemos miojo, filhamos pra comer, miojo com salsinha e acabou. E era aquilo dali. Pô, era aquilo dali, era correria. Eu vou te falar que naquela época eu não ia tocar? Três horas da manhã em casa, felizão, setenta conto no bolso. Chegava no outro dia lá, semana, eu comprava o ovo pra semana inteira. Mas é o que você falou, né, mano? Determinado. Tava determinado. Determinado, porque você tinha um propósito. É isso aí, se você não tem um propósito, mano, você não vai chegar em lugar nenhum.